Porque em espanhol os dias da semana são tão diferentes, né? Em espanhol os dias da semana são lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado e domingo. Então, parece ser que vem de sete objetos do céu, celestiais, que os antigos mesopotâmicos viam. Aí depois os romanos adotaram esses nomes também. Lunes vem do latim lunae dias, que seria de lua, luna. Martes, de Martes 10, dia de Marte. Miércoles, Mercúrio 10, dia de Mercúrio. Jueves, Lóvis 10, dia de Júpiter. Viernes, Veneres 10, dia de Venus. Sábado, na verdade, era diferente e era referência a Saturni 10, dia de Saturno. Mas sábado realmente vem do... aqui fala latim bíblico sabatum, que vem do grego sabatum. E esse vem do hebreu sabat, que seria como dia de descanso. E aí ele vem de um verbo que é como sabat, que é parar de trabalhar, descansar. E esse daí vem do... porque é sabatum. E daí também vem do sabatum, em sumério. Calma ao coração. Olha só. E por último temos domingo, que seria, na verdade, dias domínicos. Dia do Senhor. E aí ele vem por uma celebração cristiana da ressurreição de Jesus. Então sim, em português é mais fácil. Segunda, terça, quarta, quinta. Tchau, tchau.